Porque eu só vivo pensando em você É sem querer Você não sai da minha cabeça mais O dia dos namorados está chegando, não é, Cachudas? E hoje eu vim trazer uma proposta de maquiagem pra vocês Para o dia dos namorados, que já é domingo E se você ainda não tem a maquiagem e ainda não escolheu Amiga, eu vim mostrar pra você essa maquiagem Então, Cachudas é uma maquiagem super simples, tá? Só é bonita, mas é super simples Se eu conseguir fazer, você também consegue, tá bom? Se você quiser aprender, é só continuar assistindo o vídeo E vem comigo Bom, gente, vamos começar Primeiro a gente vai começar colocando um corretivo na pálpebra Se você tiver... Aquele negócio mesmo Se você tiver primer, você coloca, tá? Ou se você tiver primer e quiser colocar corretivo, pode colocar A gente vai colocar só aqui assim, num cantinho E a gente vai espalhando E depois a gente vai esfumando pra cima Pronto Agora a gente vai vir com o pincel de esfumar Com o pincel de esfumar assim E uma sombra marronzinha clara Que é a de sempre Essa aqui já tá com um buraquinho E a gente vai marcar o côncavo, tá? E vai esfumar Marcar o côncavo Ali onde o pincel afunda, a gente coloca E depois vai Antes que eu esqueça Termina a maquiagem e esqueça A gente vai iluminar abaixo da sobrancelha Você pega qualquer sombra iluminadora Qualquer sombra clarinha, sabe? E você ilumina Eu vou pegar dessa paletinha aqui Essa primeira Bem pouquinho E a gente coloca abaixo da sobrancelha Com o dedo mesmo Pronto Deixa eu voltar mais um pouquinho pro pincel Pronto Feito isso Com essa paleta aqui Essa da Max Mel Eu comprei essa paleta faz um tempinho Faz um tempão Na verdade E eu acho que ela nem Eu nunca vi essa marca assim Eu só vi dessa E a gente vai pegar uma Essa aqui, ó Essa sombra aqui Eu vou pegar essa sombra aqui Aí você pega uma que você tem Parecida com essa Ok? Com o pincel assim de aplicar sombra A gente vai aplicar em toda a pálpebra Sempre dando batidinha Pronto Com aquele mesmo pincel de esfumar Que a gente usou A primeira sombra marrom A gente volta e dá uma esfumada Tá? Com outro pincel assim Que é de esfumar Só que esse é mais Durinho do que o outro O outro é mais mole E esse aqui é mais durinho Com a sombra marrom Essa daqui é a Pão de Mel Da Yes Cosmetics A gente vai marcar o côncavo Com ela Da mesma forma que a gente Marcou o outro Só que não vai subir tanto A sombra Tô usando aqui um espelhinho Do Mary Kay Mary Kay Aplicando só Depois a gente volta com outro pincel E esfuma Vou voltar um pouco mais Com a sombra marrom escura E aplicando do mesmo jeito Eu vou voltar com a sombra Essa daqui Tá? Na pálpebra Ok? Pronto A gente vai voltar com um pouquinho de corretivo Vou voltar E vou colocar um pouquinho aqui embaixo Porque aqui Eu também vou colocar sombra Ok? Só um pouquinho Não precisa colocar muito É mais pra sombra pigmentar Aí agora eu vou vir com o primeiro marronzinho Que eu coloquei Tá? Vou vir espumando Aí eu vou vir com o marrom mais escuro E vou colocar embaixo também Pronto Agora a gente com essa paleta aqui Vocês viram que tem o Tem esse azulzinho aqui Fica lindo quem é morena Sabe? Dá um destaque assim Se você É branquinha Você pode usar um dourado Vai se você quiser Se você também não quiser colocar Você achou Não faz muito meu estilo Aí você Não coloca Ou então eu coloco mais discreto Tá? A gente vai iluminar Com Vai iluminar com esse azul Tá? Aí eu vou vir com essa esponja E vou aplicar Bom cachudas Já terminei a maquiagem Já fiz o dureneado Coloquei rímel E já coloquei também um batom O batom que eu escolhi É um rosa Super lindo Aberto, né? Que é da marca Vizela O número dele é O 17 Olha aqui Esse aqui Super lindo, né? Mas você pode escolher A cor que você quiser Um vermelho Um nude Um roxo Vai aí da sua preferência Tá bom? Bom cachudas Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não se esquece de Clicar no gostei Na mãozinha assim Tá bom? De se inscrever no nosso canal Pra fazer parte dessa família Cachuda Tá bom, gente? E também de comentar aqui embaixo Se é alguma sugestão de vídeo Então, gente Também me segue nas redes sociais Que é o facebook.com Barra Cachudices Tá bom? E as minhas redes sociais Estarão aqui embaixo O Instagram E o Snapchat Tá bom? É isso Um beijo E até a próxima Tchau Tchau